Olá, bem-vindo ao Nelson Ribeiro Vlog, seu canal de notícias do seu dia a dia, para que você possa ficar bem informado no mundo onde a informação cada dia é mais veloz e possamos aí ficar atentos às notícias que acontecem através desse canal. Quem falou com vocês é o dono do canal, Nelson Ribeiro, o mesmo dono do canal Nelson Ribeiro que está também no nosso canal do YouTube e agora temos esse segundo canal que é o Nelson Ribeiro Vlog. Inscreva-se, clique no sininho das notificações e até a próxima notícia.